Quando ela passa, agita a multidão Quando ela dança, agita a multidão Quando ela dança, ao som do Coringão Ela vem, remexe, vem E desce no cusposo Ela vem, remexe, vem E desce no cusposo Quando ela para na pista, entenda o pumbum e começa a dançar Galera se joga na onda, ela fica louquinha, não quer mais parar Nossa, ela empina e fica louca Nossa, ela me dá água na boca Nossa, ela me enche de tesão Quando ela passa e vai descendo até o chão Nossa, ela empina e fica louca Nossa, ela me dá água na boca Nossa, ela me enche de tesão Quando ela dança e vai descendo até o chão Quando ela passa, agita a multidão Quando ela dança, ao som do pancadão Ela vem, remexe, vem E desce bem gostoso Ela vem, remexe, vem E desce bem gostoso Quando ela passa, agita a multidão Quando ela dança, ao som do Coringão Ela vem, remexe, vem E desce bem gostoso Ela vem, remexe, vem E desce bem gostoso Quando ela para na pista Ela me dá água na boca Nossa, ela me enche de tesão Quando ela dança e vai descendo até o chão Nossa, ela empina e fica louca Nossa, ela me dá água na boca Nossa, ela me enche de tesão Quando ela dança e vai descendo até o chão Nossa Nossa